... e com essa maldade nos lugares celestiais. Júlio e meu avanço, qual é o vosso livro? Conservar a fé diante das oposições. Estão preparados? Sim, Senhor, entre calços meus pés, na preparação da evangelha e da paz, para enfrentar o inimigo com firme habilidade e prontidão. Descansar. Júlio e meu avanço, realmente eu posso contar com você? Sim, Senhor, ser conosco Jesus. Nós temos o propósito, conservar a fé diante das oposições. Noiva do poder é já a última roda. E não se sabe a altura que vem, se não passa a vida aí, se não é. Que ela se não é, que não vem demorar. Que ela se não é, que 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 não é. Igreja, servindo nos levar a nossa fé e mantê-la até o fim de nossas vidas. Já advertia Paulo aos homens de imóvel, quando naquela época muitos cristãos adoravam a sua fé em Jesus. Isso aconteceu, revir a consciência como vida, condição e crucificam os homens. Eles só eram os homens, mas não pertenciam a Jesus. Eram dito como cristões, mas não eram verdadeiros, irmãos. Eram pessoas que pregavam meias verdades. Conservando a fé diante das oposições. Essas advertências faziam parte do cuidado de Paulo, com a saúde espiritual da igreja. Quando os pais da mentira se enganaram muitos. Então, no plano do pecado, fazendo errado, pareceram certo. O conservador da fé é uma bomba do inferno. Que, no dia de hoje, não existe mistaleza. Muitos, em caído, nos vasos iniciais, nas pessoas, nas pazes e em seus cargos catásticos. São influenciados por falsos ensinamentos, por meio de mais filosofias. E quem, como amigo, quer fazer a verdade? Mas há poder, no nome de Jesus. E Deus nos prepara uma geração de jovens, que conserva a sua fé, que não se dá para a pessoa. E que possui o mal, o mal, o mal a sério. Igreja, o nosso mal é o céu. O céu, o céu é tomada a força. Vem nos fazer determinados, todas as falsas ordeminas tentam nos desviar dos céus. Os nossos médicos e as suas consciências tentam nos desfazer das metais vítimas. Abasta-se! Luz não se mistura com as ervas. Conceba a sua fé diante das oposições. Maravilha! Glória!